Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, mão no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, mão no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolar, mão no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolar, mão no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, 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 vai decol Vai decolando, ó no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, ó no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, mão no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, mão no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Mão no joelho, empina o bumbum, uma mãozinha pra frente e vem assim ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, ó no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, decolando, ó no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, ó no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, ó no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Vai decolando, ó no joelho, empina o bumbum Uma mãozinha pra frente e vem assim, ó Vai decolando, decolando, decolando com o bumbum Tchau, tchau.